É óbvio, pessoal, era claro, cristalino, que a Rússia iria reagir à desistência do presidente Biden para concorrer à reeleição ali nos Estados Unidos, certo? A gente sabe muito bem que tudo o que acontece na Rússia, os Estados Unidos estão interessados e tudo o que acontece nos Estados Unidos, a Rússia está interessada, né? A reunião da OTAN, você lembra? A reunião da OTAN lá em Washington, a Rússia falou que ia ficar de olho antes, durante e depois. E todo mundo sabe que a OTAN é uma pedra no sapato ali da Rússia, né? Até que a Rússia pediu para a Ucrânia, nos termos de paz, a Ucrânia desistir de entrar para a OTAN. Então a gente vê que é uma questão que eles estão de olho. Então vamos ver aqui uma declaração oficial, o governo russo, Kremlin, o Peskov, o Peskov, Dmitry Peskov, é um porta-voz oficial do Kremlin e ele sempre vem a público para falar dessas questões ocidentais. Então vamos ver o que a Rússia acha disso tudo. Fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação, deixe aqui o seu Ahavte, o seu gostei. Ahavte significa gostei em hebraico, me ajuda de graça, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade. Dando esse mínimo gesto me ajuda e agradeço demais, demais, demais a todos vocês, tá certo? Se inscreva no canal. Pessoal, vocês não tem noção, muita gente vê os vídeos, milhões de acessos, mas não é inscrito no canal. Você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos, tá certo? Três e-books gratuitos de hebraico no meu site estudodoebraico.com, tem bastante conteúdo interessante lá. E também, se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo o que você precisa saber. Bom, olha só o que eles falaram. Então, o governo russo afirmou que a Kamala Harris, que é a vice-presidente e possível nome, porque o partido democrata, que é o partido de Biden, ainda não decidiu quem vai ser o candidato que vai representar essa corrida presidencial contra o Donald Trump, que já está oficializado pelos republicanos. E só uma curiosidade, você sabia que a cor vermelha do partido republicano, de direita dos Estados Unidos, a cor vermelha é a representação do partido de direita americano-republicano? Então, é engraçado, né? Porque aqui no Brasil a cor vermelha é mais ligada aos partidos de esquerda. Então, olha só que curiosidade interessante, né? E o partido democrata é mais, que é o partido de esquerda, vamos assim dizer, vamos colocar dessa forma, é representada pela cor azul. Então, aqui o vermelho é esquerda, mas lá nos Estados Unidos o vermelho é representado pelos republicanos, pelo partido de Donald Trump. Só uma curiosidade aí. Então, o partido democrata não tem ainda uma pessoa que vai os representar na eleição. Então, o nome de Kamala Harris, a vice-presidente que o Biden disse que vai apoiar, é um dos nomes aqui, tá? Eu até estava vendo num site aqui de notícias, acabei aqui, deixa eu ver aqui, tem alguns cotados aqui, depois a gente fala do... vamos falar do Kremlin primeiro, né? Que eu já misturei todos os assuntos aqui, ô meu Deus. Vamos lá. Então, o governo russo disse que a Kamala Harris, vice-presidente possível nomeada e possível candidata, não contribuiu para a relação entre os dois países, ou seja, Rússia e Estados Unidos. E o Kremlin disse que não ficou muito surpreso com a desistência do Biden à sua candidatura ali para a reeleição, certo? E também disse que os caprichos da política dos americanos não eram uma prioridade para Moscou e que a Rússia está focada em alcançar os objetivos que o presidente Putin chama de Operação Militar Especial na Ucrânia. Ou seja, os russos falam assim, ó, a gente não está muito interessado aí nessa questão, mas estão sempre de olho, sim, tá? Estão sempre de olho. Então, a Rússia deu de ombros, falou o seguinte, olha, a gente não está... na verdade o mundo não está surpreso, né, pessoal? Porque o Biden demonstrou aí, eu até fiz uma live ontem, até fiz uma live ontem falando que ele estava muito debilitado e tal, enfim. Então, é isso que a Rússia reagiu, né? Olha, não ficamos surpresos, a Rússia vai continuar nos objetivos que o presidente da Rússia propôs na Operação Militar Especial na Ucrânia, ou seja, deu de ombros, fez com que não... enfim, não teve nenhuma reação, assim, não foi uma grande surpresa, tá? E foi isso. E aí eu quero aproveitar esse vídeo e falar dos possíveis candidatos, dos nomes citados, tá? Muita gente estava falando da Michelle Obama, alguns até falaram da Hillary Clinton, da Kamala Harris, só que tem alguns nomes aqui que... Por exemplo, o governador da Califórnia é um nome possível ou foi citado, que é o Gavin Newsom. A governadora de Michigan, que é a Gretchen Whitmer, certo? O governador de Kentucky, que é o Andy Bichar. E o governador de Illinois, que é o Pritzker, certo? Que são alguns desses nomes que os democratas ainda não decidiram quem será o seu representante para concorrer com o já efetivo candidato dos republicanos, dos vermelhinhos americanos. Faça a América grande de novo, né? É o slogan deles, né? Faça a América grande de novo, uma vez mais, né? Que é o slogan que o Trump já utilizava na outra campanha. Enfim, pessoal. Então, é isso. Vamos... Começou... Parece que começou cedo esse negócio da presidência americana, hein? O mundo todo está de olho. Vai ser em novembro. Nós estamos, bem dizendo, na última semana de julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quatro meses aí para muita água rolar debaixo dessa ponte. Pessoal, meu Deus do céu. Enfim... É isso. Vamos continuar acompanhando. O Biden vai ter aí um sossego, vai parar de encher o saco dele. E aí, ele vai continuar, né? Obviamente, terminar o seu mandato. E... E é isso. Tá certo? Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre tudo isso. Use aqui o espaço para comentários. Aproveite aí e já baixe os três e-books gratuitos no meu site. Estudodoebraico.com E te vejo aí num próximo vídeo. Fique na paz. Shalom. Tchau, tchau.